MÚSICA MÚSICA Hoje nós viemos à fazenda Santa Lúcia, que é de propriedade da família Guilherme, mais exatamente do professor Guilherme. Nós vamos lá para mostrar para vocês como é feita a produção de lixia. Nós vamos dar uma volta na lavoura para mostrar para vocês como é feita a colheita. Vamos mostrar o processo de produção dela, a preparação para que seja colocada no mercado. Vamos até lá, vamos dar uma olhadinha e vocês vão conhecer tudo a respeito de produção de lixia. Vamos lá. Bem, agora eu estou aqui no meio da lavoura da plantação da lixia. Vocês podem ver aí, o pessoal está iniciando o processo de colheita em um dos pés de lixia aqui da fazenda. O processo é o seguinte, o pessoal vem aqui na roça, colhe o fruto, joga nessas caixas. Daqui a pouco um trator passa ali pelo carreador e é levado lá para um barracão, que daqui a pouco a gente vai para lá também mostrar para vocês, onde é feito o processamento do fruto. Eu estou aqui com o Tiago. Tiago, faz favor um pouquinho, conta para a gente aí quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de colheita aqui. Estão trabalhando aqui na roça? Ah, eu estou, tem dia eu venho 17, 18, da turminha minha. E vai até quando a colheita do fruto? Ah, eu falo para você que vai de 10 de janeiro, tem bastante fruto verde. Tem bastante fruto ainda, né? É, tem. E o trabalho é complicado, não é fácil não, né? Não, é complicado, tem saber apanhar, se não apanhar verde, chega lá embaixo, não passa no mercado. Tem que passar três, quatro vezes num pés só. Bom pessoal, daqui a gente vai mostrar para vocês um pouco de como é feito o processo de colheita do fruto, depois nós vamos lá para o barracão mostrar o processamento do fruto. Agora eu estou aqui onde é feito o processamento dos frutos. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. Aqui o que é feito? O fruto vem da lavoura, da roça. Ele é desgalhado, né? Tirado do galho. Depois corre por essas esteiras e tem esse monte de gente aí, ó, que fica separando os frutos bons, os frutos ruins. E mais aqui é feito a embalagem. É encaixotado para a venda. Eu estou aqui ao lado do Antônio. Antônio, como é que é esse processo de trabalho? Como é que é o trabalho de vocês aqui? O trabalho da gente aqui é os pinicados estirem ali, vêm para a banca, depois a gente embala ela, vai pela caixa e depois vai na plataforma o caminhão transportar ela. Quantas pessoas trabalham aqui nesse momento? É 20 pessoas que trabalham aqui. 20 pessoas e tem serviço o dia em todo? Tem, dia todo. E você acha que vai até quando esse trabalho aí? Quanto tempo tem de produção ainda? Vai até no começo de janeiro, com certeza a gente vai estar trabalhando aqui. Tem bastante produção aqui? Ah, tem. Vai dar grande frutos. Vai dar uma produção boa. Esse produto normalmente é vendido diretamente no CEASA dos grandes centros. Geraldo, eu gostaria que você falasse para a gente aí como que é o processo de produção, o cultivo e a produção da lixia e como que é comercializada esse fruto. E também da época que é colhido, quanto tempo que demora, enfim, todo esse processo que vocês têm aí. Certo. Bom, hoje nós somos um dos maiores produtores em números de pés de lixia aqui da região, principalmente na região sul de Minas. A lixia, ela leva cerca de três anos para começar a sua primeira produção. Nós temos hoje cerca de 11 mil plantas em algumas variedades de lixia, né? E esperamos para esse ano aí cerca de 60 a 80 toneladas de fruta para esse ano. A comercialização é muito simples, é muito rápida. A janela de colheita, ela é muito curta, então eu tenho aproximadamente de 30 a 40 dias para poder fazer a colheita, né? E essa lixia a gente manda, 90% dela vai para o CEASA em São Paulo, onde abastece tudo, onde pega tudo e lá é redistribuído, né? A gente não conseguiu ainda chegar no mercado direto, no consumidor final. Então a gente acaba mandando para o CEASA e lá é redistribuído. E essa fruta produz quantas vezes por ano? Uma vez só ou mais vezes? Essa fruta é típica natalina, né? Então ela produz sempre final de novembro e pega dezembro inteiro. Ela é basicamente para o Natal mesmo, é bem natalina. Nós fazemos a colheita no cacho, nós temos a manipulação, onde nós fazemos a seleção de frutas. As frutas melhores vão ser combucadas, vão ser selecionadas e resinadas. As frutas que não vão para a mesa in natura, ela vai para o destino indústria. Não perde nada? Não perde nada, tudo reaproveitado. Bom pessoal, o senhor Geraldo falando aí da produção de lixir aqui na fazenda do Santa Lúcia. Agora só pegando um gancho, não é para agora, vamos fazer uma próxima matéria sobre isso. Dá uma olhada aqui, Fábio. Vamos abrir para ele mostrar aqui. Eu nem sabia que produzia aqui na região do sul de Minas. É castanha portuguesa. Como é que é isso aí, Geraldo? Só para dar uma palinha que nós vamos falar sobre isso na época da colheita. Bom, a castanha portuguesa também é uma fruta natalina, também é mês de dezembro. Um alto valor agregado, por ser castanha, ainda mais a castanha portuguesa. Aqui nós temos cerca de duas mil plantas de lixir de castanha, todas irrigadas. Então nós temos esse tratamento já por gotejo. E está só no começo da produção? Só no começo. A intenção é isso daqui também, aproveitar o caminhão da lixir e mandar tudo para São Paulo no mesmo frete. Pessoal, é só aguardar que a próxima matéria nossa vai ser sobre a castanha portuguesa. Que está aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer também, que é muito legal, muito bacana o processo de produção dessa fruta. Fruta, né? Fruta. É isso aí. O quinto ano do ensino fundamental. 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 O que é a gente precisa mudar. O que é que são os recursos? O que é que é a turma, o que é a turma. O que é a turma, o que é a turma e a turma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL